Salve rapaziada, capítulo 8, vamo junto? Lembrando a vocês, estou jogando direto no PS2, beleza galera? Então... Me deu esse tiro, que tiro foi esse? Toma! Caraca, buguei o cara, velho! Toma também, vai ficar bonito! Toma... Também! Para não ficar com ciúme que não levou... Ah, eu não levei! Vem, vem voar... Toma Padre! El Padre... El Padre... Toma, Toma, Toma... Nossa, a mata está... Às vezes os dois analógicos entram em conflito, cara, estranho... Remédio! O que é que ele está atirando? Mano! O que é que ele está atirando? Ah... Nem doeu tanto! O que ele está atirando? O que é que ele está atirando? Ah... o que é que tem aqui em cima, o boneco vai ter um sapo chulé porra vai mano sobe tá cheguei aqui e o caraca caraca moleque nossa nossa é muito sensível mano pelo amor de deus porra sobe e o que 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 é isso caraca moleque que isso eu quero ver se porra é louco dois mulheres aqui cadê a mulher aqui eu não tô entendendo esse cenário eu vim dali agora eu fiquei confuso alguém daqui eu posso vir pra cá então né ele tá atirando em mim o irmão cuidado com essas balas aí mano quer me acertar mesmo ué alguém tá matando alguém não foi com a lei eita abre um cenário é uma espécie de teatro né teatro municipal dos mortos você sabe porque dos mortos não mostrar pra vocês porque do morro a mamãe tem que voltar tudo para abrir uma isso aí estraga meu plantão opa e até outro painel ataque de painel abriu aqui maluco os caras aproveitaram até o painel velho a gente tem que botar no painel diferente e aí 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 é muito simples eu que tá ele tá com a praticamente o jogabilidade do play uma né Ele é muito ilimitado. Tá, e como é que eu chego ali, mano? Porra, dá para o cara passar de lado, mano? O jogo está de sacanagem comigo, não está não? Maluco, acho que a habilidade desse jogo aqui é medonha, gente. Ah, agora acho que foi, hein? Ah, esse padre aqui não foi o que eu matei, não, filho. Essa aí, esse B.O. eu não vou segurar, não. Maluco, quanta escada é essa? O que é isso? 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 Que porra é essa aí? Tá, beleza, Matheus Ruiz? Deixa eu adivinhar, tem algum botão que liga ali, né, ou não? Satânica na parede... Tá, e aí? Tinha da mãe, taca do bomba! Ah, o controle do empreendedor buga, velho, buga! Quando tu coloca os dois analógicos para a mesma direção, ele buga, mano! Ele fica sem função! Ah, tá! Ah, a máscara! Ah, tá! 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 Ah! Ah, tá! A mana! Se você é morto ou não, você tem o cara errado. Instep this knockout femme fatale, holding a gun to my face. I return the favor. Lisa Punchinello. Lisa Punchinello is the Don's wife. Mona Sacks. Lisa's evil twin. Your safety's off, evil twin. You might hurt someone with that gun of yours. Lisa's the damsel in distress. I'm the professional. I'd blow you away without batting an eye. Sure. You can check out my credentials splattered all over this joint. Jack couldn't have framed you. Not the state he was in. We're after the same slime bag. Angela Punchinello is the one who murdered your friend and framed you with it. You know this for a fact. I've got my sources. I don't have a clue these days. I just shoot them as they come. We'll put a contract on the Archfiend. This one's mine. I hate the guts of that sadistic wife beater. Why not pull our bullets for this one? I thought you'd never ask. My fingers are starting with twitch. How do you like your whiskey? Somewhere, the baby was crying. Look at the face of this guy. It's the best guy. Remember that I'm playing directly on PS2. Okay? And for those who don't know. This one's gonna be funny. Guys, don't forget to watch the video. We'll see you next time. 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 See you next time. Well it's funny, buddy. See you soon! Obrigado.